Pastor detido em Linhares é transferido para o presídio de Viana. Ele é pai de um dos irmãos que morreram durante o incêndio e padrasto da outra criança. A justiça decretou a prisão porque ele estaria atrapalhando as investigações. Adolescente morre depois de ser esfaqueado durante tentativa de assalto. O crime aconteceu num ônibus do Transcall. Comerciantes preocupados com risco de alagamento no centro de Vitória. O motivo seriam os bueiros entupidos. E o mesmo problema trouxe transtornos para moradores de um condomínio na serra. O local foi inundado pela água suja. Nem o parquinho está em condições de uso. Um bazar para ajudar o pequeno Gabriel. O menino nasceu com uma doença rara e precisa de vacinas que custam 360 mil reais cada dose. 100 anos de vida e saúde para dar e vender. Seu Argemiro comemorou hoje o centésimo aniversário. E é claro, reuniu toda a família. E tem também as dicas da nossa agenda especial. É no retorno do Tribuna Notícias. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Foi transferido para Viana o pastor e pai de um dos irmãos mortos durante o incêndio em Linhares. Ele teve a prisão temporária decretada depois de uma perícia feita na residência. O pastor é acusado de atrapalhar as investigações. A prisão do pastor aconteceu por volta das seis horas da manhã deste sábado em Linhares, no norte do Espírito Santo. Esse vídeo mostra dois policiais acompanhando o pastor Jorge Alves na saída da carceragem da delegacia. Ele é conduzido de cabeça baixa e algemado para uma viatura descaracterizada. Na saída, pessoas se revoltam, gritam palavras de ordem e xingam. A prisão foi efetuada uma semana depois do incêndio que matou os irmãos Joaquim Alves Salles, de três anos, e Cauã Salles Burkowski, de seis. Eles morreram carbonizados no quarto da casa em que o pastor mora junto com a esposa. Em depoimento, Jorge contou que acordou por volta das três horas da madrugada do último dia 21 com os gritos de socorro dos filhos. Ele alegou que teria tentado salvar as crianças, mas ao entrar pela porta do quarto, se deparou com as chamas consumindo todo o local. No último dia 23, o pastor esteve no departamento médico legal em Vitória. Ele relatou em detalhes como a fatalidade teria acontecido. Eu vi o fogo muito grande, eu corri desesperado e a casa já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado e entrei. E quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queim as minhas mãos. Eu pus a mão na cama, não consegui pegar. Eu creio que Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche para tentar salvar o irmão. Um dia depois da tragédia, o pastor e a esposa chegaram a participar de um culto na igreja evangélica, da qual faziam parte da liderança. Deus abençoe meu senso, e você possa nos dar muita vida para viver. Porém, nesta semana, eles anunciaram o afastamento da igreja. A justiça decretou a prisão temporária do pastor. O motivo é que ele estaria atrapalhando as investigações por alterar a cena do quarto em que o incêndio aconteceu. Na tarde deste sábado, ele foi encaminhado para o presídio de Viana, que fica aqui na região da Grande Vitória. Uma perícia foi realizada na casa nesta sexta-feira, mas a polícia não divulgou informações. Bem, a Polícia Civil disse que não vai passar informações para não atrapalhar as investigações. E a justiça pediu a quebra do sigilo telefônico do casal. O pequeno Gabriel nasceu com uma doença rara e precisa de vacinas, que custam 360 mil reais cada dose. E um bazar foi organizado para ajudar a família do pequeno. Roupas, sapatos, acessórios e muita gente trabalhando junto. Tudo isso por uma boa causa, ajudar o Gabriel. O menino de seis meses enfrenta uma doença muscular rara. A miotrofia muscular espinhal, o dele é o tipo 1, que é considerada a mais severa, né? Que dentro das estatísticas morre de dois a três anos de idade, é uma estatística. Para tratar a doença, ele precisa fazer sessões de fisioterapia e de fonoaudiologia. O valor chega a 12 mil reais por mês. Por isso, o bazar foi organizado para ajudar com a despesa. Cada fisioterapia é 150 reais de uma hora, mas a fono sai 450 reais por dia. Mas por dia é sábado, domingo, feriado, não é de segunda a sexta, é todos os dias da semana. É difícil um casal recém formado ter condições de bancar a despesa de uma casa e mais 13, 14 mil por mês com o tratamento do filho. E daí que a gente considera os amigos. A gente faz, o meu cunhado, ele mexe com cavalos, fez um leilão, ajudou bastante o leilão que ele fez com cavalos. Aí os irmãos da igreja fazendo o bazar agora, ajuda bastante. Tem muitas pessoas que fazem doação na conta dele mesmo, para essa finalidade, entendeu? E as redes sociais, a gente é bem transparente com isso. Tudo está lá, tudo certificado, tudo mostrado, dia a dia dele, tudo que a gente faz, entendeu? O bazar da campanha AME Gabriel acontece no Colégio Duque de Caxias, aqui em Santa Mônica, Vila Velha. E para quem quiser fazer alguma doação ou participar do bazar, ainda há tempo. O evento acontece até a próxima terça-feira, de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. A Elba foi quem teve a ideia de organizar o bazar. Ela já participou de outros projetos como este e mobilizou várias pessoas. Foram 30 dias de arrecadação. Montamos uma equipe de organizadores, e aí fomos fazendo as triagens, fomos recebendo as doações, também fomos buscando nas casas, e deu super certo. Com 30 dias, mais ou menos, nós conseguimos arrecadar isso tudo que está aqui. O desejo dos pais é que o Gabriel fique bem. Para eles, tamanha generosidade não tem preço. Ele é uma criança encantadora. Sou suspeita a falar porque eu sou mãe, mas todas as pessoas falam a mesma coisa. Ele é algo incentivador. Ele fica incentivado para lutar, para correr atrás. Ele inspira a gente. É lindinho mesmo, né? Que luta, gente. Olha só, reforçando, o bazar acontece até terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na escola Duque de Caxias, que fica em Santa Mônica, Vila Velha. Tentativa de assalto num ônibus do Transcol acaba com um morto na serra. Um adolescente foi esfaqueado e morreu. Ele teria reagido. Familiares da vítima estiveram no DML de Vitória no começo da tarde, para liberar o corpo do adolescente. Abalados preferiram não falar sobre o crime. O rapaz foi esfaqueado durante um assalto no ônibus do Transcol. Geraldo Santana, de 17 anos, estava na linha 567, que segue do terminal de Carapina ao terminal de Vila Velha. De acordo com o motorista do coletivo, o jovem teria sido abordado por um criminoso que queria o celular dele. Geraldo teria reagido ao assalto e ele levou sete facadas do criminoso. O menor foi socorrido e levado para a UPA de Carapina. Ele recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido para o Hospital Jaime Santos Neves, no mesmo município. Mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. Agora imagina você chegar aos 100 anos de idade com saúde e disposição de sobra. O seu argemiro alcançou essa façanha e para comemorar, a família fez uma festa que reuniu quatro gerações. Dia 28 de abril de 2018, dia em que seu argemiro completa 100 anos de idade. E a família toda se reuniu nessa data para relembrar um século de boas histórias. A disposição dele sempre, querendo caminhar e sair, não sair na chuva de jeito nenhum, entendeu? Então tudo que for ruim para ele, não faz. Não bebe, dorme cedo, acorda cedo. São filhos, netos, bisnetos, quatro gerações de uma família enorme. 100 anos, mas parece que a gente é mais velho que ele, né? A saúde dele é incrível. Só está com um problema de audição, mas lê bíblia todo dia, lê jornal sem óculos, caminha todo dia. Para a gente é um espelho também, porque eu quero chegar do jeito que ele chegou, entendeu? Para mim é uma grande honra ter ele aqui, comemorando 100 anos com ele, é muito gratificante. Seu argemiro nasceu em Carangola, Minas Gerais. Essa é uma das fotos mais antigas que a família dele tem. Ele aparece ao lado dos pais. Nessa época tinha uns 22 anos. Hoje, por causa da idade, claro, ele conversa bem pouco, tem problemas de audição. Mas leva uma vida superativa. Super ativo, se alimenta bem, é engraçado, é uma figura, é meu exemplo. Uma vida mais alegre e mais ativa que a nossa. Nós já estamos programando, inclusive, aqui a festa de 200 anos dele. É isso aí. E para tornar a festa completa, teve gente que veio de longe. É o caso do Hudson, que veio dos Estados Unidos só para participar. É um privilégio muito grande para mim, poder vir eu e meu filho de 6 anos, privilegiar o nosso avô de estar completando hoje 100 anos. Maravilhoso e lindo demais. É um momento ímpar, porque a gente está esperando por isso já há algum tempo. Então a gente está em uma felicidade ímpar também. Para a gente é uma grande festa, uma grande honra poder estar completando essas quatro gerações. E espero que venha quinta também, se Deus quiser, e que continue por muitos anos isso aí. Espero de poder chegar lá e passar um pouquinho. Mas igual a ele, bem. Parabéns, seu Argemiro. A gente deseja muita saúde e felicidades para o senhor e toda a sua família. Boeiros entupidos preocupam comerciantes do centro de Vitória. O medo é de que volte a chover forte e a região volte a sofrer com os alagamentos. Essas imagens mostram o centro de Vitória debaixo d'água, algo que raramente acontece. Na chuva forte, que caiu no último dia 16, muita gente se assustou com o que viu. Olha só, cara. Quantos anos que não se vê isso, rapaz. Seu Jefferson, que mora no centro desde sempre, só viu isso acontecer duas vezes na vida. Tem uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos que deu a primeira e agora, nessa semana retrasada, deu a segunda, né? Tá entendendo? Mas deu um azar que a maré estava cheia. Quando deu a vazante logo mais depois da enchente, aí escorra rapidinho também a água, tá entendendo? O Martini gravou vários vídeos mostrando as condições do entorno da Praça Costa Pereira. E identificou um problemão por aqui. Bueiros entupidos. E o Martini aqui contou sete bueiros entupidos, né Martini? Que coisa, muita coisa pra uma cidade, pra um centro tão pequeno como esse, né? É, e só no lado da praça. Eu não olhei os outros, porque tem muitos outros por aí, né? E aí, por mais que as pessoas digam que é a maré cheia, eu não concordo que seja só ela. Talvez ela seja, essa galeria que passa aqui debaixo dos nossos pés, ela talvez seja muito profunda, né? Porque daqui onde eu estou e onde estava a água lá no nível da maré, eu acredito que tenha dois metros de queda, pelo menos lá, do nível lá até aqui. Então, por que que demorou tanto pra sair essas águas no bueiro? É porque eles estão entupidos, né? Mas só que as pessoas precisam colaborar também, né? Quando tem uma notícia lá no jornal, na TV, que vai chover forte à noite, não coloque o lixo na rua, principalmente papel, né? Escritórios, deixa guardadinho num canto, coloque num dia de sol, porque esse lixo, uma sacola plástica entope um bueiro, viu? Realmente fica difícil a gente ver alguém nas manutenções, né? Limpar, quase não se vê, tá entendendo? Bem, o subsecretário de Vitória falou sobre a situação dos bueiros no centro da capital. O município de Vitória mantém os serviços periodicamente no centro da cidade, fazendo a limpeza mecanizada dessas caixas-ralas, hoje denominadas bueiros, e também a limpeza manual. E hoje mesmo irá uma equipe lá para averiguar, identificar e solucionar o problema específico da praça. E o domingo vai ser de sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões Serrana e Caparaó. No litoral sul, chove pela manhã com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, a previsão é de chuva isolada a qualquer hora do dia. Na Grande Vitória, é mínima de 19 e máxima de 30 graus. Mais de mil moradores prejudicados num condomínio na serra. É que a água de esgoto está voltando para as áreas comuns do imóvel. A água suja está espalhada por todo o condomínio. Na área de lazer, perto do bicicletário e até no parquinho. A família sai do sábado para vir aqui com as crianças. Essa aqui fica cheia de pessoas brincando aqui na rua, as crianças andando de bicicleta. Mas, infelizmente, a Cezã tirou essa diversão nossa. Vocês podem ver que está tudo alagado de água de esgoto. Então, fica impossível das crianças se locomover. Olha só a situação do gramado. O Anderson, que é síndico do local, já está cansado de tanto ligar para a Cezã para tentar resolver o problema. A rede de esgoto da rua que atende o condomínio está toda entupindo. E essa água da rua, do conjunto, está voltando para dentro do condomínio, fazendo esses transtornos que vocês estão vendo aí. Saindo no salão de festa, saindo no pre-ground, vai atingir a piscina. Aqui no quiosque já está nessa situação, do jeito que vocês estão vendo aí. Ele tenta uma solução para o problema desde a manhã de ontem. Mas tudo que conseguiu foi acumular uma série de protocolos. Ligar lá para aquele negócio dos 115, não adianta. Tem várias ligações. Já fiz mais de 20 ligações. Aqui estão os protocolos, os protocolos que a gente fez aqui de chamada. São vários protocolos. Fala que atende a gente em 48 horas, só 48 horas, 48 horas, 48 horas. Creio eu que se fosse na Praia do Canto, Ilha do Boi, ou até lá na Casa do Governador, já tinha resolvido o problema. Mas como é aqui em Corsanto, é um lugar mais humilde um pouco, eles ficam fazendo isso aí, enrolando a gente. Mas na hora de receber, todo mês recebe direitinho, sem atraso, sem nada. Se eu atrasar, eu pago multa, eu pago tudo. O condomínio fica no bairro Vista do Mestre, na Serra. Os moradores estão indignados com a situação. Somos sete torres com 504 unidades, no total de 1.500 moradores dentro. Tem esgoto voltando do primeiro andar para dentro de casa, não consegue dar descarga, está subindo os banheiros, porque a água não tem fluidez. Tem gente que já está tendo prejuízo por causa do esgoto. Alguns moradores desistiram dos eventos por conta do mau cheiro e do desconforto que essa situação poderia trazer aos convidados. Vai ser jogado fora 120 mil litros de água se contaminar. Aqui atrás de mim tem o quiosque, também está com reserva, foi cancelado, prejuízo para o condomínio. A mulher está fazendo uma festa lá hoje, constrangida com o mau cheiro que está trazendo. Como é que ela vai fazer uma festa com os convidados, numa situação dessa? Bem, a Cezanne disse que técnicos foram ao local e resolveram o problema. E a seguir você confere as dicas da nossa Agenda Especial. A gente já volta. E agora vamos às dicas da nossa Agenda Especial. Esta é para animar os chicleteiros de plantão. O cantor Bel Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana, chega ao estado com o show Só as Antigas. É logo mais às 10h30 na área de eventos do Shopping Vila Velha. E que tal relembrar os grandes sucessos da Legião Urbana? O show Somos Tão Jovens acontece daqui a pouco no Correria Music Bar em Vila Velha. A banda Metrópole é quem comanda a festa. Uma noite repleta com o melhor da música sertaneja. É o que promete o cantor Richard Viana, que se apresenta logo mais em Campo Grande e Cariacica. A banda Black 7 e o cantor Jackson Lima prometem não deixar ninguém parado. É o Fute Luz e Festa, que acontece daqui a pouco no Clube Arce em Vila Velha. No repertório, os grandes sucessos dos anos 70, 80 e 90. Thanos, enfim, chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. Gilmar e Igor se envolvem amorosamente, mas precisam lidar com a inesperada gravidez de Mila. Juntos, os três formam uma família, em meio às terras secas da Bahia, em um local marcado pelo machismo. Durante o campeonato de Imola na Itália, Ayrton Senna realizava a última corrida com o piloto de Fórmula 1. Anos depois, as últimas memórias do ídolo das pistas são reproduzidas em formato de musical, uma retrospectiva dos melhores momentos vividos por Senna. O empresário britânico, que também é navegante, decide se tornar o primeiro homem a dar a volta ao mundo sem paradas. Ele deixa mulher, filhos e muitas dívidas que fez para construir uma embarcação e parte numa solitária aventura náutica, marcada por problemas, inexperiência e momentos de desespero. E por falar em realizar sonhos, Wendy, uma jovem com autismo, consegue driblar a cuidadora e escapa de casa com um único objetivo, entregar um manuscrito para concorrer numa competição de escrita. Então é isso aí, a gente fica por aqui, outras informações agora no SBT Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite, um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho